E aí pessoal, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal De jeito do vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Serasa que lançou aí uma nova funcionalidade Onde o próprio Serasa vai anunciar, vai te notificar toda vez que o seu score oscilar Como assim, Iraldo? Aumentar ou diminuir? Aumentar ou diminuir o score do Serasa, tá bom? Então se esse assunto é interessante pra você, se é importante, se você se interessa, se identifica Permane-se assistir até o final, até o final, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vem comigo Então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Serasa O Serasa que tem lançado aí nos últimos tempos algumas novidades, entre aspas, pra trazer aí ao coração do povo Aquela credibilidade que antigamente o Serasa tinha e que hoje eu acredito já não ter mais E um dos motivos é o Open Bank que chegou aí pra modificar muitas coisas Talvez o Serasa também tem corrido atrás aí do prejuízo pra chamar a minha e a sua atenção, tá ok? Então vou trazer aqui algumas informações dadas pelo próprio Serasa Vou colocar na tela e nós vamos fazer como já é de costume aqui no canal Vamos ler todos juntos, então vem comigo Uma das líderes de mercado é a Serasa com mais de 16,5 milhões de downloads no seu aplicativo somente nos últimos 6 meses De olho no aperfeiçoamento de sua ferramenta, a companhia acaba de lançar um serviço de notificação automática no celular De cada variação na nota do consumidor em 15 pontos para mais ou para menos O indicador cuja pontuação vai de 0 a 1.000 pontos é utilizado por empresas no momento da concessão de crédito nos consumidores Ações como pagamento de contas em dia geram aumentos no score de crédito do cliente Por outro lado, atraso no pagamento de contas e parcelas subtraem pontos na nota Outra funcionalidade nova oferecida aos consumidores é o acesso a um relatório com o diagnóstico dos possíveis fatores que refletem a mudança no índice Abre aspas Quanto mais clara for a comunicação da pontuação para o consumidor, maior será o seu conhecimento sobre as ações que a impactam E assim ele poderá fazer os ajustes necessários Fecha aspas Disse Eber Alves, gerente de score da Serasa Abre aspas Ter acesso às variações se torna ainda mais relevante em um momento em que muitos consumidores estão em busca de crédito Pois evita surpresas Fecha aspas Disse Patrícia Camilo, gerente da Serasa Segundo ela, mais de 3 milhões de pessoas já receberam o alerta via aplicativo desde que entrou em vigor no começo deste ano Então tá aí pessoal, informações sobre o Serasa que lançou aí no começo deste ano, estamos no começo do ano, estou gravando hoje dia 19 de janeiro Início do ano, muito quente né, pra variar O Serasa lançou essa funcionalidade Mas o que você acha do Serasa pessoal, o que você acha desse negócio do Serasa estar inventando alguma coisa Esses dias pra trás ele lançou a função lock and lock né Que é de trava e destrava Mas depois eu vou fazer um vídeo, ainda vou fazer um vídeo falando sobre a importância do score do Serasa nos dias atuais Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo Tchau, fui!